Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monster. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui o top 10 de jogos de terror aqui para 2022, pessoal. Então já adianta aí pra vocês que vai precisar bastante estômago pra poder jogar todos esses jogos. Já no primeiro jogo eu tô contando aí com o The Mortar Assistance, galera. Um jogo aí de terror de 2022, onde já conta com uma demo, ou seja, se você quiser jogar aí pode entrar lá na Steam e já baixar a demo. No jogo você é um assistente do mortuário, onde você precisa fazer toda a preparação do corpo da pessoa para ou o enterro ou a cremação. Mas obviamente que o jogo não vai ser somente isso. Durante todo esse processo aí acontecem coisas extremamente bizarras e assustadoras. Demônios aparecem, espíritos, o corpo começa a se mexer, entre outros. Mas o ponto mais interessante aqui nesse jogo, galera, é que a história dele não é totalmente linear. O que isso quer dizer? Se você jogar uma, duas, três vezes, os acontecimentos não vão ser sempre iguais. Por exemplo, você vai fazer a necrópsia aí do corpo, vai aparecer uma mancha às vezes no braço, ou na perna, ou em outros lugares. E também o braço vai se mexer diferente, vai aparecer demônios na parte diferente, no final do corredor vai ter um espírito parado te olhando lá. E coisas que não aconteceu na outra jogatina que você já teve. Então são sempre experiências, assustadoras e diferentes. Já o próximo jogo da lista é um remake, galera. Um remake com continuação, na verdade, que é o Dead Space Remake. Para quem já conhece Dead Space, muito assustador, muito massa em um jogo. Porém, o jogo aí vai contar com uma tecnologia ultra realista de desmembramento, cortes e decapitação, galera. Ou seja, haja estômago para jogar esse jogo. E, obviamente, você contará aí com uma grande variedade de armas e elementos para sobreviver a todo esse caos. Já o próximo do jogo da lista aí, galera, é o Scorn. Tá aí um jogo de terror e bizarramente diferente. Uma atmosfera de pesadelos que o jogador precisará enfrentar com tanto armas orgânicas ao que parece ir monstros ainda mais medonhos e nojentos. Cara, como vocês podem ver no trailer, as armas parecem ser, tipo, criaturas. Cara, é muito bizarro. As criaturas também parecem vermes que ficam em pé com o braço. Galera, olha o trailer que não tem como descrever com palavras. O trailer fala melhor por si só. O quarto jogo da lista aqui, galera, luto. Uma experiência perturbadora de terror psicológico. O jogo é a primeira pessoa, onde o principal objetivo é fugir de sua própria casa. Sem muitas revelações sobre o jogo ainda, parece que você estará enfrentando a perda de um ente querido e sofrendo com ansiedade e depressão. E até outras fobias presentes no game. O quinto jogo da lista, já pra continuar a premissa aí de doenças psicológicas, a gente tá falando agora de paranoide. O jogo passado e nos anos 80, esse sim é um baita terror psicológico, galera. Você estará controlando o Patrick, que sofre de uma esquizofrenia paranoica e que fica cada vez pior. Então, por conta disso, ele está para sair do seu apartamento e morar com a sua irmã. Porém, é aí que está o problema, galera. Seria realmente muito interessante se ele pudesse se mudar e morar com a sua irmã para, se tiver alguma crise, ele pedir ajuda. O problema é que, como ele sofre de paranoia, quem disse que essa irmã que ele tá se mudando realmente é uma irmã de verdade que ele tem. Ou seja, essa irmã que ele está vendo pode ser simplesmente mais uma piora da sua paranoia. Sexto jogo da lista, a continuação da franquia The Forest, galera. Agora a gente tá falando de Sons of the Forest. Dessa vez você estaria fazendo parte de uma equipe tática que estaria passando na famosa ilha de canibais, para finalmente pôr um fim em tudo aquilo. Mas infelizmente os canibais aí acabam derrubando seu helicóptero, mas calma lá, você consegue sobreviver a esta queda. Como então agora você já deve imaginar, você deve fazer de tudo para poder fugir dessa ilha agora. Novamente você vai contar com elementos extremamente interessantes aqui no jogo de encher os olhos, com nível de detalhamento nas simples atividades como, por exemplo, cortar a árvore e cavar o chão, por exemplo. E também dessa vez você contará com mais elementos também de ajuda, por exemplo, tecnologia, armas e muito mais. O próximo jogo da lista carrega consigo nas suas costas um título de grande renome, o Massacre da Serra Elétrica. Nenhuma certeza de como será ainda exatamente a jogabilidade dele, galera. Mas o que se sabe é que poderíamos contar com um jogo multiplayer, o que leva a se pensar que será um jogo, por exemplo, como se fosse um Sexta-feira 13 ou um Dead by Daylight. Mas é aquele negócio, né, galera? O hype já está todo em cima por conta do nome do sucesso de terror do Massacre da Serra Elétrica aí com o Letterface. Para quem não sabe aí, o Letterface é justamente o cara ter uma máscara com couro humano, galera. É, galera, exatamente. É isso aí. É só chamar ele para um cafezinho aí que está feito. O próximo jogo da lista agora a gente está falando sobre The Calisto Protocol. Em algumas semelhanças aí com Dead Space, galera, The Calisto Protocol te leva para Júpiter em um futuro bem distante. Lá em uma rede de prisões, ao que tudo indica, você assumirá o papel de um prisioneiro que precisará fugir da prisão que está tomada por alienígenas. Nono jogo da lista, galera, a gente está falando sobre Fobia ST Dinfo Hotel. Um jogo para quem gosta aí da franquia, por exemplo, de Outlast. Destacando aqui, galera, não é uma continuação do Outlast, mas que leva bastante semelhança aqui, onde você é um jornalista novamente e aqui você vai, teoricamente, passar uma noite tranquila em um hotel para no dia seguinte você poder continuar o seu trabalho normalmente de jornalismo. Mas, obviamente, este hotel não tem nada de tranquilo. À medida que vai passando a noite, coisas sobrenaturais e extremamente assustadoras começam a acontecer e você precisará utilizar as habilidades jornalísticas para descobrir os mistérios envolvidos neste hotel. Então, nesse jogo, você conseguirá contar com puzzles e, é claro, usar aquela clássica câmera noturna para conseguir modificar entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Então, já sabe, né? Aquele medinho gostoso de querer continuar a andar no corredor, porém, só que não. E o último jogo da lista, galera, Lies of Pi. Não um jogo de terror para dar susto, mas um estilo de horror e RPG. Um jogo que pegou toda a galera de surpresa. O porquê disso? Porque é o jogo do Pinóquio, galera. Exatamente aquele boneco de madeira que vira o menino de verdade depois. Exatamente o jogo dele. Neste jogo, você enfrentará várias criaturas utilizando várias armas diferentes e poderá até mesmo modificar o próprio corpo do Pinóquio para obter vantagens contra os inimigos. E tudo isso pra quê? Pra encontrar um homem ser alguém misterioso aí no final. E o que eu aposto que provavelmente deve ser o GP do seu criador. E esse foi o Top 10 de jogos de terror aqui para 2022, galera. Se você gostou dessa lista, comente aqui embaixo. Deixe seu link aqui nos comentários também se você quer uma versão 2 aí para alguns outros jogos. Porque pode ter certeza que não é somente esses 10 jogos de terror que vai ter em 2022. Tem muito mais. Eu simplesmente listei 10 aqui que serão muito top. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. E se você ainda não é inscrito, galera, se inscreva aqui. Deixe seu like para fortalecer aí o canal e compartilhe esse vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E um forte abraço e até o próximo vídeo.